Queria cumprimentá-lo assim, queria cumprimentar também o Presidente da Comissão de Trabalho, o deputado Pedro Roque, e cumprimentar o doutor Francisco Assis, que hoje está cá na condição de candidato ao Conselho Económico e Social. É um gosto recebê-lo cá, e portanto, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, de Olhas Boas-Vindas, nós consideramos que é uma escolha muito feliz, aliás, o Sr. Presidente do Partido Social-Democrata já teve também a oportunidade de o dizer, é uma propriedade política que reúne consensos de vários quadrantes políticos, tem um enorme currículo, como já foi dito do Sr. Presidente da Comissão de Economia, já teve nesta casa várias vezes, já foi líder parlamentar, já teve também no Parlamento Europeu, e até há um ano atrás, e portanto também considero, deixei-me de fazer aqui uma parte, um homem de muito bom gosto, a última vez que o vi, encontrei-o na minha terra, em Viana do Castelo, não em funções políticas, mas em lazer, o que ainda é mais expressivo, é sinal de que quem gosta vai a Viana, e é uma cidade muito bonita para se visitar. Dizer-lhe que, antecipando o resultado, sexta, esperemos que se resolva esta questão da eleição, e temos, e consideramos que com a sua candidatura, ficamos todos a ganhar, e portanto, penso que será, antecipando o resultado, será mesmo o futuro Presidente do Conselho Económico e Social, que é um órgão de extrema importância para Portugal, é um órgão de consulta não só do Governo e também das políticas públicas, mas também é um órgão de consensos, é um órgão onde disse, muito bem, estão representados quase todos os setores da atividade política e da atividade dos setores sociais e dos setores económicos e empresariais, e como disse, fixei, está tudo lá. A importância do SES no atual momento ainda assume uma maior importância, porque vivemos tempos muito complicados e tempos únicos em que é preciso, se calhar, uma maior importância dada ao Conselho Económico e Social, onde a sociedade civil terá que partilhar destas visões e partilhar das decisões, e para nós, que também consideramos muito importante. Deixo-lhe ficar aqui duas ou três notas, para saber a sua opinião. Nós soubemos ontem, pelos dados europeus, também pelo deputado europeu, que há uma possibilidade de uma previsão de retrocesso da economia de 9,8% e que está, face aos dados de junho, de apenas uma diferença de um mês, do Governo de menos de 3%, o que é algo que a todos nos preocupa e que, se calhar, poderá ser ainda muito mais. E no âmbito do SES, e, portanto, a importância que o SES terá nesta visão, o que é que prevê que possa ser feito com os parceiros de todos os lados representados, para ultrapassarmos esta questão, porque isto depois intercala com a questão da paz social. Também tivemos conhecimento de que desapareceram quase 200 mil empregos em Portugal. A taxa de desemprego está em níveis muito complicados, são quase números a rondar os 400 mil portugueses que perderam o seu emprego. E, portanto, nesta necessidade de paz social, que às vezes se constrói também, não só na Constituição Social, mas no plenário do SES, o que é que prevê e qual a sua visão sobre estes dois assuntos, que no fundo são económicos e sociais, até o nome do SES. Gostaria também de lhe dar nota de que nós temos esta preocupação, são várias as leis de trabalho que vão surgindo, há uma panopla de leis. No atual momento nós temos que valorizar a precariedade e a baixa salarial, qual é a sua visão sobre o tema e também sobre a questão da disparidade salarial que no ano de 2018 foi tida entre o salário mínimo do setor público e o salário mínimo do setor privado, que ainda persiste e, portanto, se concorda se há caminho para corrigir essa questão. E, por fim, dizer-lhe que o Conselho de Finanças Públicas também tomou esta semana uma posição sobre, ainda, sobre o orçamento suplementar, censurando os atropelos à transparência, aos obstáculos ao escrutínio público. Muito disto é assunto que também ouvirá falar no SES e terá que lhe há consenso, se nos poderá dizer alguma coisa sobre essa sua visão e a importância que vocês têm e passaria à palavra a minha colega Lina Lopes. Muito obrigado.